Se você busca por facilidades em um só cartão, o Ourocard Elo Nacional pode ser uma ótima opção para você. Ele é emitido pelo Banco do Brasil, tem parceria com a bandeira Elo e te dá várias vantagens, como descontos em drogarias, livrarias, hotéis, lojas Renner e muito mais. Além desses benefícios, você tem direito a um cartão digital para ter mais segurança nas suas compras online e pode personalizá-lo com uma foto sua. Falando em taxas, ele cobra anuidade, mas você pode compensá-lo juntando pontos e milhas no programa Ponto Para Você. Se você quiser solicitar no site da Foregon, você vai ter o passo a passo de como fazer isso. Ah, é importante lembrar que o banco pode levar até 10 dias para fazer a análise da sua solicitação. Tem alguma dúvida? Manda pra gente no nosso canal no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Porque você já sabe, né? Nós descomplicamos os bancos. Manda pra gente no seu canal.